Correto, politicamente correto é algo que você não fala num ambiente mais amplo. Por exemplo, as mulheres, vocês mulheres também quando estão entre mulheres, vocês falam coisas, vocês falam coisas também. Fala assim, não nos ofende. Você sabe lá no fundo, lá no fundo, quando junta as amigas. No banheirinho, o que elas falam no banheiro. O que escrevem, então. Não, e deixa eu só complementar o que ele falou também, que tem muita questão da mulher, ai a sororidade. Mas no Big Brother, você acompanhou, eu acho que você assistiu, você sabe que mulher também mete o pau na mulher. Fala, ai a mulher tem que ser o que quiser, mas entre elas fala, nossa, mas olha ali a boca rosa, olha aquela olheira dela. Isso aí também é uma questão de se levantar, não? E quanto mais bonita a mulher, ela ofende mais a gente. Sim, eu imagino que a Bianca é odiada. Não é nem a questão de ofender o homem, mulher entre as mulheres também, né? Eu acho que é uma questão maior do que mulheres que falam dos homens, mas as mulheres que levantam a sororidade e falam das próprias mulheres. O que você acha? Interrogação. Deixa lá. Eu acho, gente, não, 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 não fiquei pé da vida com nada, mas eu acho que assim, eu tenho aprendido muito e o que acabei de ver agora é realmente o que acontece. A gente falou sobre o machismo e, mais uma vez, todos os homens sempre levam pra gente, como se a gente precisasse de, mais uma vez, ouvir coisas que a gente já ouve, gente. É que vocês estão numa situação de privilégio, homem, hétero, branco, vocês não sabem o que é, às vezes, você entrar numa reunião e o cara não te levar a sério. Você não sabe o que é você entrar numa, ir pra um lugar e o cara te chamar de burra ou, enfim, só por você ser mulher. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma consciência das minorias e quando uma mulher fala sobre o machismo, nenhum homem pode devolver falando mal de mulher o que mulher fala mal de outra mulher, porque já é foda a gente ter que lidar em quebrar isso entre a gente, sabe? Então, quando uma mulher, é um conselho que eu dou pra vocês, quando uma mulher for falar de feminismo, se coloca no lugar de ouvinte e tenta entender o porquê, porque o que a gente tá falando não é à toa. Se a gente tá falando, se tá existindo esse movimento, é porque dói, é porque machuca. Então, assim, quando uma mulher for falar disso, ao invés de ter essa resposta de, ah, mas a mulher também não, tipo, pensa, caramba, será? Será que eu me coloquei no lugar dela? Será que eu sei o quanto é foda todo dia a gente ter que trabalhar o dobro pra ganhar a mesma coisa que um homem? Será que isso, numa hora, não cansa, não enche o saco? Por isso que elas estão revoltadas?